Fala meu povo! Beleza? Olha eu aqui de novo, o segundo vídeo de hoje. Ah, Luciano, por que dois vídeos? Porque conteúdo interessante, não podia misturar no primeiro vídeo, porque senão ia ficar uma mistura doida aí, tá certo? Então vou deixar esse aqui mais específico para o concurso da Polícia Civil do DF, cargo, escrivão de polícia, que foi autorizado aí. Antes de eu comentar sobre isso, clique no gostei porque é necessário, se inscreva no canal, nesse botão vermelho aqui abaixo do vídeo. É de graça, meu irmão, não chega boleto aí na sua casa. Já falei, me siga também no Instagram, arroba Luciano Matos 19, o único contato direto comigo é pelo direct do Instagram, tá beleza? Até agora estou respondendo todo mundo lá. Você é um concurseiro iniciante, não sabe o que estudar aí, quer entrar para o concurso público, mas está perdido? Me peça agora um cronograma de estudos através desse e-mail aqui abaixo, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com, tá beleza? Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas. Saiu aí a autorização para o concurso da Polícia Civil do DF, 300 vagas para o cargo de escrivão de polícia. Desde já eu vou te informar que é nível superior completo. Ah, Luciano, tecnólogo serve? Essa é a pergunta que eu mais recebo no direct do Instagram e nos comentários aqui abaixo no vídeo, né? Serve sim para esse concurso, tá beleza? Então fique esperto aí. Ah, Luciano, quando é? Eu não terminei ainda meu curso superior. Eu posso fazer a prova? Pode sim. Existe uma súmula do STJ 266, salve me engano, que diz que concurso público aí, né, que pede nível superior, só é necessário aí apresentar o diploma de nível superior na posse. Então a prova não é a posse, tá beleza? A prova você pode fazer tranquilo aí. Aí, quando você for chamado para posse, logicamente você tem que estar com a documentação, né? Exigida no edital. E o diploma de nível superior faz parte da documentação, exigida no edital. Tá beleza? Existe também uma previsão, né, para outros cargos, como agente e delegado, mas não agora. Agora só saiu autorização aí para as 300 vagas para o cargo de escrivão. Para você ter uma ideia, se cogita aí, né, 1.800 vagas para o cargo de agente, que está por vir aí no futuro. Agora vou falar uma parte aí que interessa, né, todo mundo gosta. Salário aí previsto, mais de 9 mil reais, né, com as gratificações. Então isso aí é o que motiva, isso aí é o que anima, né? Muita gente, poxa Luciano, sou desmotivado aí para estudar. Me dá uma motivação, cara. 9 mil por mês, meu irmão. Você quer motivação maior do que essa, né? Ah, Luciano, sou de outra cidade. 9 mil não vai dar para morar no Distrito Federal, não. Quem foi que te disse isso, meu irmão? Quem foi isso aí é... Todo mundo fala. Quando fala em Brasília, ah, tem que ser um salário muito alto, senão não vai dar para morar, né? Isso aí, eu não vou dizer que é um mito, mas não é a verdade absoluta. Brasília não é longe da minha cidade aqui. Vou sempre em Brasília e é perfeitamente possível você morar lá, né? Você tem uma qualidade de vida com 9 mil reais. É porque o cara fica pensando que um pão de queijo, né, em Brasília é 15, 20 reais. Não é aeroporto, não. É lógico, né, que lá vai ter lugar onde o produto é caro, né? Ali no plano piloto, o Asa Norte, o Asa Sul, assim como tem na sua cidade também, né? Tem bairro na sua cidade que o produto é mais caro do que outros bairros. Isso acontece em todo lugar. Mas isso é mais mito, né, do que verdade. Essa questão aí de custo de vida, né, no Distrito Federal, não. Isso é mais mito, tá, beleza? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Luciano do céu, fale aí, pelo amor de Deus. O edital não saiu ainda, né? Só é uma previsão. Isso mesmo. Então, como é que eu vou estudar para esse concurso? Eu estou interessado. Primeiro, você vai estudar, né, baseando no último edital, né? Eu não vou afirmar com toda certeza que o conteúdo vai ser 100% do último edital. Mas de quando o mundo é mundo, é assim. Os cursinhos fazem assim nos cursos, né, preparatório para concurso público. Todo mundo faz assim. Até porque eu te garanto que vai ser aí 70% no mínimo do conteúdo do último edital. Então, quando muda, muda muito pouco, né? Salvo aí Polícia Federal, né? Que foi uma surpresa para muita gente e mudou. Foi muito aí, né, se baseando no último edital. E isso tem até um lado positivo, tem até um lado bom, né? Digamos assim. Por quê? Porque nivelou todo mundo. Tinha gente que estava estudando há bastante tempo aí pelo último edital, né? E que levou uma rasteira, né? Então, praticamente nivelou aí com quem começou a estudar, né? Começou a estudar pesado, com disciplina, logicamente, quando saiu o edital. Então, a dica é, estude baseado no último edital, tá beleza? Qualquer outra novidade aí, né, eu venho informar aqui no canal. Basta continuar acompanhando aí. Mas, a princípio, é só isso mesmo, tá beleza? Informando que foi autorizado aí, né? Saiu autorização para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. 300 vagas aí para escrivão de polícia com salário superior a 9 mil reais. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho